de renovar o nosso mandato e poder desenvolver o trabalho que a gente já vem desenvolvendo na Câmara, um trabalho, graças a Deus, muito diferenciado. Combati o tempo todo nesta tribuna a velha política do clientelismo, a velha política do assistencialismo, defendi projetos, defendi propostas, ideias, para que a gente, através desses projetos, através dessas ideias, para que a gente pudesse, de fato, abrir uma agenda diferenciada de trabalho. Um agendamento de debates e discussões voltados para a realidade social, voltados para a inclusão social. E foi graças a esse nível de debate, a esse nível de mandato, doutor Daniel e doutor Zaquio, que a gente obteve o respaldo nas urnas para que aqui pudéssemos mais uma vez estar. Então, senhoras e senhores, eu quero agradecer a cada um dos 1.679 votos, companheiro Dervo, obtidos nas urnas, por meio de uma campanha também limpa. Não fiz aquele velho movimento de véspera de eleição. Fiz uma campanha, graças a Deus, limpa, pautada em propostas, em discussões diretas com todos os segmentos da sociedade. Falei ao povo nas feiras livres, nas ruas, nas praças, em todos os ambientes possíveis. Levei a eles a nossa visão de vida pública, as razões dos projetos que aqui foram definidos. E hoje, senhor presidente, agradecendo a sociedade, a cada um desses cidadãos que aqui estão. Vejo muitos desses amigos hoje aqui presentes na sessão, mas em nome desses, extensivamente a todos os demais que aqui não vieram, mas que participaram ativamente da renovação desse nosso mandato na Câmara. E em nome desses, eu quero aqui, senhor presidente, eu quero me dirigir a mais um dos projetos que fizemos, que foi recentemente publicado no diário oficial do município. Uma lei de extrema valia para o futuro dessa sociedade, companheiro Cláudio Olor, que é a lei 1097, barra 2016. A gente institui, por meio dessa lei que tive a honra de editar, mais uma das leis que tive a honra de editar. A gente institui o programa Grafita, no âmbito do município de Onápolis. A gente cria condições voltadas para o acompanhamento dos órgãos municipais, de todas as atividades que serão desenvolvidas durante o período de fiscalização, de exploração e aproveitamento de recursos minerários. Eu acho que a sociedade precisa entender a importância desse debate, precisa compreender a importância dessa discussão. Nós estamos falando de um minério de alto valor econômico. Nós estamos nos referindo a uma descoberta extremamente rara, ao minério que faz uma promessa de revolucionar o mercado mundial de tecnologia. E esse minério que só existia na África é agora encontrado no subsólio napolitano e a gente precisa disciplinar completamente a sua exploração. A gente não pode permitir que aconteça com a Grafita exatamente o que vem acontecendo com a da nossa celulose. A nossa celulose, ela é produzida aqui. Há um custo muito alto. Há um custo social. Há um custo ambiental muito alto. O nosso solo vem sendo espancado ao longo de 30 ou 40 anos. E observem que não há nenhum intervalo entre plantio e replantio de eucalipto. E nós estamos produzindo esse eucalipto que acaba não ficando aqui. Acaba não sendo aproveitado aqui. Acaba sendo matéria-prima para exportação, para o abastecimento do polo moveleiro que está em Linhares. Ou seja, o polo moveleiro está fora. A indústria está fora. A matéria-prima está aqui. E nós estamos permitindo a saída da nossa matéria-prima para o abastecimento de uma indústria que está fora. Essa política econômica, ela não está sendo feita com inteligência. O que atrai a indústria, o alimento da indústria, chama-se matéria-prima. Então nós deveremos desenvolver todos os esforços necessários. Esse debate precisa acontecer aqui na casa do doutor Neu. Esse debate precisa ser desenvolvido com toda a sociedade anapolitana. Todos os esforços necessários para que ao invés de se permitir a saída da matéria-prima, a gente precisa importar a indústria por meio da matéria-prima que está sendo produzida aqui. É essa razão de nós não estarmos gerando emprego e renda. É essa razão do nosso distrito industrial não funcionar da forma que deveria funcionar. É essa razão dos índices de violência estarem aumentando. Porque se por um lado nós empobrecemos várias fontes econômicas lá na zona rural, noutra ponta não há o resultado positivo que seria a indústria. A industrialização, seja a indústria de papel, seja por meio da indústria dos móveis. Ou seja, essa contrapartida, companheiro Claudionor, lamentavelmente não veio. Então, a minha preocupação por meio desse projeto de lei, que já é lei, de número 1097-2016, é exatamente obstando a saída da grafita da grafita para ser beneficiada fora. O que eu defendo como uma política econômica valorosa para o futuro dessa geração que nos assiste? A gente tem que linkar, vincular uma coisa a outra. É preciso que a exploração do dozaquil esteja vinculada ao beneficiamento. Não há política econômica de primeiro mundo que permita que a matéria-prima seja beneficiada fora, companheiro Claudionor. Os países desenvolvidos valorizam suas riquezas naturais. Já no Brasil é diferente. As nossas riquezas naturais não são valorizadas de forma devida pela nossa sociedade. São valorizadas pela sociedade que está fora. ou seja, a ideia de exploração de um Brasil continua perseguindo os brasileiros ao longo dos últimos 500 anos. Aquela ideia de que Cabral aqui chegou para descobrir o Brasil, aquela história de que os portugueses eles aqui vieram vieram para descobrir o Brasil, quando na verdade a realidade não é essa. Eles aqui vieram para explorar o Brasil, para arrancar as nossas riquezas, para dizimarem com os nossos valores, levarem o nosso tesouro, levarem o nosso ouro para fora. Ou seja, a visão de um primeiro mundo explorando o terceiro mundo. E a gente não pode, companheiro Nerva, permitir que essa visão continue travando o progresso e o desenvolvimento do Brasil. Com muita honra, eu concedo a parte a vossa excelência e faço e desenvolvo esse debate aqui com a sociedade. Essa visão de política econômica precisa acontecer. As pessoas acham que política econômica é coisa da União. De que política econômica é um discurso que só pertence a Henrique Meirelles, a Guido Mântega. De que política econômica só pertence a Michel Temer. Ninguém mora na União. Ninguém mora no Estado. A União é subjetiva, é fictícia. Todos nós moramos no município. E por essa razão, senhor presidente, é necessário, companheira Rose, de que haja uma ideia voltada para essa regionalização da economia. O debate da regionalização da economia eu-napolitana. Fomentando inclusão social, geração de emprego e renda. E é isso que a nossa sociedade está esperando de todos nós. Concedo a parte, com a permissão da mesa diretora, ao vereador Aderbal Passadiz. Senhor, o Batista, é com muita honra que eu faça essa interferência, parabenizando com sua reeleição. E dizer para o senhor, que em minha interferência, é nada mais, nada menos, para aplaudir, sim, com a preocupação da geração de emprego. Eu estava lá, naquele Instituto Industrial, aqui nós temos um amigo também que estava, o doutor Antônio, conhecei o doutor Antônio da Caixa, o Paulo da Pé, a prefeita, trouxe aquilo. E sonhávamos todos com as indústrias. Eu estava lá, como eu estava no Ebo Centro, como eu estava ali, no SAC e por aí afora. Mas vamos lá, o que interessa. Quando eu digo da geração de emprego, que foi a minha primeira fala aqui, quando vereador, a preocupação com isso. Mas eu queria te pedir, por obsequio, que nos traga aqui um técnico, para fazer uma explanação melhor sobre esse minério. A outra coisa, qual foi a empresa que fez esse levantamento? Nós não estamos sabendo de nada. A tua proposta, a sua indicação, o seu projeto, como queira chamar, é excelente. Excelente. É minha maior preocupação. Porém, eu queria saber qual é a empresa que fez esse levantamento, se é idone ou não. Se estava colocando alguma coisa de irregular na cabeça, então nós estamos lá na frente. E o senhor, com o teu QI alto, inteligente, preocupado com os problemas da cidade, está certo? Reter, fazer com que crie aqui empregos com a recensão do minério. Tudo bem, Jota. Agora, nos traga o técnico, pelo amor de Deus, pelo nome da empresa que fez levantamento, isso é uma empresa idone. Como um dia eu trouxe a magnésita aqui, que todo mundo conhece. E não se falou muito bem dessa, que fez esse levantamento. Desculpa eu colocar isso em discussão. Obrigado pela parte. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Sr. Presidente, eu encerro agora esse pronunciamento que faço aqui na Câmara, fomentando aqui o debate da geração de emprego e renda. Eu quero teixar esse pontapé inicial. Quero debater com os senhores da sociedade. A realidade econômica. Existe muito erro, muita falha, muita condução errada. O eixo da economia precisa girar no sentido contrário. Não estou aqui combatendo empreendimento multinacional, veracel celulose. O que eu quero é o direcionamento correto. Se temos produção de madeira, vamos trazer o polo moveleiro para cá. Se temos matéria-prima para papel, vamos discutir então com a sociedade a implantação de fábrica de papel aqui. Não é justo empobrecer o nosso campo. Não é justo fazer uma seca como essa acontecer. Dizimar várias fontes econômicas. A vocação nossa para o agronegócio, para a pecuária, em detrimento de uma monocultura que favorece ao mercado externo e desfavorece ao mercado interno. Essa roda econômica está no sentido contrário. O povo fala de violência, mas é resultado de consequência social. É consequência social. O povo fala do empobrecimento do hortifruti-grangeiros. O hortifruti-grangeiros, o tomate, encerra agora, senhor presidente, que é consumido aqui, vem lá de vitória do Espírito Santo. Ou seja, essa realidade econômica é séria. A seca é uma questão séria. O campo está morrendo no campo. A produção de leite e derivados do leite estão sendo comprometidos, senhor presidente. E esse debate precisa acontecer de forma valorosa aqui na casa. Encerra, senhor presidente. Agradecendo, mais uma vez, aos 1.679 votos. Saí de 806 para 1.679. Ou seja, aumentamos a nossa votação em 115%. Isso é resultado, senhor presidente, desse espírito parlamentarista, de alguém que gosta de exercer o seu ofício no parlamento, de alguém que faz leis de proteção do nosso mercado, de proteção da nossa sociedade, fomentando inclusão social, geração de emprego e renda, com muita alegria na alma e no coração. Acerca da proposição da mesa, senhor presidente. Encerro em 20 segundos. Mudando o horário da sessão, companheiro Jorge, companheiro Ramos, companheiro Nádio, do horário da manhã matutino para o horário noturno às quartas-feiras, concordo com a proposição da mesa. Só sugiro que, ao invés de quarta, que fique na quinta, porque quarta é rodada de campeonato brasileiro e poderá comprometer o comparecimento do público à sessão. Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhores, pela presença. Não havendo mais um velhador escrito, declaro encerrado o expediente, passa a votação das matérias. Projeto de lei do Legislativo, do Inói, no Abadamento 16, e autoria do vereador Ramos Filho. Em segunda votação, coloco o projeto em votação, os vereadores favoráveis do meio assentado, para o contrário de liberdade. Declaro o projeto aprovado. Projeto de lei do Legislativo 3.2, do Abadamento 16, autor J. Batista. Em segunda votação, coloco o projeto em votação, os vereadores favoráveis do meio assentado, para o contrário de liberdade. Declaro o projeto aprovado. Projeto de lei do Legislativo 3.3, do Abadamento 16, autor J. Batista. Em segunda votação, coloco o projeto em votação, os vereadores favoráveis do meio assentado, para o contrário de liberdade. Declaro o projeto aprovado. indicação segundo o barra 2016 barra 2016, autor Jorge Maestro coloca indicação e votação aos oradores de febrada mais assentados para o contrário de pedra, a indicação aprovada informando que a próxima sessão será no dia 20 do corrente mês agradecendo a perto de todos, declaro encerrado esta sessão bom dia a todos